Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Bom, voltamos aqui agora pra falar sobre o sorteio que foi realizado ontem, né, sexta-feira. Às 7 horas da noite eu falei às 6 horas da tarde, mas eu não consegui chegar a tempo, então foi feito o sorteio às 7 horas. 7 e meia, pra ser mais preciso. Primeiramente, eu queria pedir pra vocês, porque eu tô com a minha voz um pouco ruim. Tô meio rouco, tô forçando pra poder falar. Então eu vou falar mais calmo, mais brando, pra não forçar demais a voz, não ficar uma coisa se você não vai entender nada. Então vamos nessa! Primeiramente, né, sobre o assunto já do sorteio, eu quero agradecer a todo mundo que participou. Principalmente eu quero agradecer pelo fato de que, eu não falei isso como regra, tá? Mas ninguém dos 119 comentários que nós tivemos, né, dos 119 participantes até ontem que escreveram, né, a tempo pra poder participar. Ninguém fludou, né? Ninguém fez a spam, ninguém ficou postando vários comentários diferentes ou não. Todo mundo respeitou o sorteio e colocou apenas um comentário. Sério, valeu mesmo por essa responsabilidade, por esse carinho que vocês têm aqui com o canal, pelo jogo. Quem não venceu dessa vez o sorteio, não fique triste, tá? Porque futuramente teremos mais um sorteio, ou não sei, depende, né? Mas enfim, teremos mais um sorteio de uma outra chave, possivelmente teremos, tá? Pro FM 2019. Então fique atento, não perca tempo, tá? Fique aqui no canal observando, procurando sempre se tem alguma coisa nova sobre isso. Porque deve acontecer, sim, futuramente, um outro sorteio do jogo. Além disso, poderemos ter mais sorteios de outros jogos e alguns produtos eletrônicos. Vai depender aí do crescimento do canal. Então, fiquem atentos pra que vocês não percam nenhuma informação nova que possa chegar aqui no canal, ou no Twitter, ou no Instagram, enfim, no Facebook. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você descer aqui e abrir a descrição do vídeo. Lá embaixo vai estar os links pras minhas redes sociais, ok? Um grande vencedor foi o Dudu Vilela, já inscrito no canal há bastante tempo. Parabéns, Dudu. São caras, gente fina pra caramba. O jogo dele já foi entregue, né? Ainda ontem, entrei em contato com ele, já peguei os dados dele, passei pro Rafael na Marton Shop. Já foi entregue tudo ontem de direitinho pela Steam, né? Que é o meio mais fácil de estar comigo e ver o jogo como presente. Mais uma vez, muito obrigado pra todo mundo que participou, que pôde estar aqui acompanhando, pôde estar com a gente nesse sorteio. Não fiquei triste, vai ter mais sorteio pela frente aí. Parabéns ao Dudu. Vou deixar aqui o comentário que ele fez no canal, que ele acabou ganhando. O sorteio não foi pra escolher qual o melhor comentário de vocês. Mas sim, foi apenas um sorteio randomizado em um site específico, que eu peguei o link do vídeo, coloquei no site, ele carregou todos os 119 comentários até então, e sorteou entre os 119 um comentário. Dudu foi o sortudo da vez, ok? Mas você pode ser o próximo, quem sabe? Então, fica atento. Um forte abraço a todos vocês, fiquem na paz, até o próximo vídeo. Valeu, falou, tamo junto.